No último sábado, a 48ª edição do Bate-Papo na Sala de Gestão de Ideias, pelo aplicativo Google Meet, debateu quais os benefícios da yoga. O tema foi apresentado por Marta Molinari de Amorim, que é professora de Rata Yoga. É uma ciência, é uma filosofia, é uma maneira de olhar para a vida, é muito ligado a essa sabedoria oriental, porque veio de lá da Índia, então vem, intuído pelos grandes mestres, como uma maneira de acabar com todo o sofrimento. Então, é incrível você pensar que há uma ciência, uma maneira que você tem, uma maneira de viver, que pode entrar lá nas raízes das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas inseguranças, e acionar, tirar isso pela raiz. O corpo não é nada dessa coisa ruim, ele é um veículo que vai nos proporcionar a experiência da matéria, ver como nós lidamos com tudo isso e, ao mesmo tempo, como nós nos encontramos em tudo isso. E aí, é o encontro consigo mesmo, é o mergulho no nosso nada, que está ligado com todos os nadas. A sala reuniu pessoas de Caxias, Coelho Neto, Paraíba, Santa Catarina, Goiás e São Luís do Maranhão. O momento foi marcado por trocas de conhecimentos teóricos, mas também por práticas. A minha percepção em relação às pessoas é muito grande, eu gosto disso, né? E isso me alimenta muito e me entristece também pelo que a gente está passando hoje, pelo comportamento que a gente vê hoje no nosso país e que a gente tem que reagir, sim. A gente sente, a gente sente raiva, sim, sim. Não adianta respirar, não adianta nada. Então, você tem que criar. O que eu faço com isso? Eu crio, eu escrevo, eu falo, eu faço programas, eu posto. E isso me alivia, porque as dores externas estão aí, eu não vou negar isso. Não posso, elas não são minhas. Elas são do mundo que a gente vive ainda, num estado de evolução, estágio de evolução ainda muito selvagem e muito atrasado. A gente percebe isso, né? No próximo sábado, a Sala de Gestão de Ideias vai abordar uma visão holística da economia, na 40ª edição do Bate-Papo, pelo Google Meet. O tema será apresentado por Daniel Aram, que é uruguaio, mas reside há 17 anos na Paraíba. Ele é economista e especializado em economia da saúde.